Escola é lugar de barulho, pelo menos durante as oficinas do Léo. Aqui tudo vira música, de caixas de pizza até canecas de café e garrafas pet. A vivência musical na infância, ela gera conexões cerebrais que outras atividades não proporcionam. E eu acho que também agrega a questão de sensibilidade, da escuta, nos tempos de hoje, que até os adultos estão com dificuldade de escuta, todo mundo quer dizer e muito pouca disposição para escutar. Então eu acho que esse também é um grande benefício. A atividade é parte do projeto Voluntário VC, da Votorantim Cimentos, que mobiliza os seus funcionários a dedicarem um dia como voluntários em escolas públicas ou comunidades próximas. O projeto acontece desde 2015. Está sendo uma oportunidade excelente estar aqui em essa escola, entendendo um pouco a realidade que acontece aqui no dia a dia. E não é preciso ser funcionário da empresa para se cadastrar e participar das atividades como voluntário. Basta entrar no site voluntariosvotorantim.com.br barra cadastro e se inscrever. Tem bastante coisa que a gente pode fazer para ajudar o próximo.